O Ramon comentou que um amigo me indicou aprender primeiro JavaScript, depois TypeScript e logo em seguida React Native. Para desenvolver mobile, essa informação procede? Cara, não, tá? O Ramon, se você quer aprender React Native, cara, pega e aprende React Native. Você vai se transformar no melhor programador JavaScript no caminho, você vai se transformar no melhor programador TypeScript, se isso fizer sentido para você no meio do caminho. Então, assim, eu acho que o pessoal coloca mais etapas no aprendizado do que deveria ter. E, geralmente, é o pessoal que fica, e eu fico muito pé da vida com isso, é a galera que não tem paciência em responder dúvidas em grupos e nem nada. Então, o que o cara fica fazendo? Ele fica colocando barreiras para você aprender alguma coisa, porque ele acha que aquilo é importante. O mais importante que eu acho é em React Native ou em qualquer tecnologia. Bota a mão na massa. Coloca a mão no React Native. Sente como é que é o React Native. Vai aprendendo JavaScript ao mesmo tempo, tá? Não fica criando etapas onde não existe, tá? Tem gente que cria etapas antes do tempo. Opa, desculpa atrapalhar aqui. Você está gostando desse conteúdo? Então, olha só, vou te interromper rapidinho e você pode te deixar um recado. No final do vídeo, eu tenho um convite muito especial para te fazer. É óbvio que você vai aprender e você vai entender mais coisas, conhecendo muito mais JavaScript. Mas eu acredito que é possível você aprender e ser um programador JavaScript melhor junto com o React. Por que não? É muito mais interessante você ver uma coisa funcionando no dispositivo móvel. Você vê o seu aplicativo, igual o que a gente construiu, por exemplo, no curso. Quer ver? Eu vou pegar aqui para vocês verem. A gente fez o Callist Timer. Então, a gente fez esse aplicativo aqui, que está publicado na loja. É muito melhor você ver esse aplicativo funcionando do que você ver um código JavaScript bem escrito atrás. É muito mais motivador quando você está começando a aprender uma tecnologia. Você vê alguma coisa usável. Você vê alguma coisa que faz sentido. Do que você ver um código que segue uma arquitetura bonita. Porque, no fim das contas, quem paga a conta é um aplicativo feito. Obviamente, não estou dizendo aqui que a qualidade não é importante. A qualidade é importante. Mas, no ponto que você está agora, se você não tem experiência com o React, o grande detalhe é fazer as coisas funcionarem e acontecerem com o React. Depois você faz bem feito. Depois você investiga mais tempo com o JavaScript. E é muito mais gostoso você aprender o JavaScript quando você sabe que você consegue resolver o problema em React Native. Quando você sabe que é possível você fazer tal coisa em React Native, melhor porque você aprendeu uma técnica nova com o JavaScript. Então, isso faz muito sentido para mim não colocar mais etapas do que é necessário realmente ali. Comprometido, aqui vai o meu convite para você. Nos dias 1º, 3 e 5 de abril, vai rolar mais uma edição do Fullstack Lab. Workshop 100% online e gratuito para você dar os primeiros passos rumo à sua carreira como Fullstack Developer ou Desenvolvedor Fullstack. Perfil profissional esse que é muito disputado pelas empresas de TI, tanto aqui do Brasil quanto do mundo. Para participar, basta fazer a inscrição com o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vambora!